O número de irregularidades encontradas pela Samar, que é a concessionária que cuida do fornecimento de água em Arasatuba, tem aumentado. Só no ano passado foram aplicadas 1.435 multas. Neste começo de ano já foram 446 autuações. Uma delas virou caso de polícia hoje. A fraude foi encontrada neste estabelecimento comercial localizado em uma das principais avenidas de Arasatuba, que dá acesso à zona leste da cidade. No local estavam funcionários da empresa responsável pelo abastecimento de água, a polícia militar e a perícia. Aqui foi comprovada a fraude, com adulteração do hidrômetro, que se coloca um fio ali no hidrômetro, um arame, de maneira que ele trava as engrenagens e não mede a água que passa. Segundo a comunicação da Samar, nos registros de consumo de água do restaurante referentes ao último mês, houve uma grande oscilação de valores. O que gerou a desconfiança. Para se ter uma ideia, o hidrômetro marcava normalmente um consumo em torno de 100 a 150 mil litros de água por mês. E a última verificação, no último mês, caiu para apenas 10 mil litros. Quer dizer, uma conta que girava em torno de 1.500, 2 mil reais, de repente baixou para apenas 60 reais no último mês. Isso é indicação de problemas. A responsável pelo estabelecimento foi levada para a delegacia e deve pagar multa no valor proporcional ao tempo de fraude. A dona do restaurante foi liberada depois de prestar depoimento. O valor da multa que o restaurante vai levar ainda não foi calculado pela concessionária. Nós não conseguimos contato com a dona do estabelecimento até o fechamento desta edição. Vamos lá. E aí E aí E aí